Chamo o Carlos Alberto para encerrar conosco o Bate-Papo Político, trazendo uma informação sobre a decisão da desembargadora Vanja Fontenelle em manter afastado do cargo o prefeito de Itaissaba, Frank Gomes. A desembargadora Vanja Fontenelle decidiu nessa segunda-feira manter afastado do cargo por mais 180 dias o prefeito de Itaissaba, Frank Gomes, do PDT. Frank e os aliados comemoravam o retorno ao cargo, convocaram carreata pela cidade, mas ao final do dia receberam a notícia sobre a decisão da magistrada do Tribunal de Justiça do Ceará, que os deixou frustrados. Com base nas investigações do Ministério Público Estadual, que apontou que em 2022 houve um rosário de irregularidades com recursos públicos como crime de responsabilidade, falsidade ideológica, associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro e suspeita de desvios de recursos públicos e pagamentos indevidos. A desembargadora Vanja Fontenelle cita, ao justificar a sua decisão, a existência de robustos indícios de participação do gestor Frank Gomes Freitas nas condutas ilícitas sob apuração. Segundo ainda a desembargadora, o afastamento pode impedir que continue ele a se valer indevidamente do cargo, emprego ou mandato exercido para infringir a lei em detrimento do interesse público. Vanja Fontenelle considera que as práticas delituosas apuradas encontram-se umbilicamente relacionadas ao exercício do mandato eletivo de prefeito por parte do denunciado, cujo afastamento é vital para obstar novas incursões. De acordo com a magistrada, há indícios por hora suficientes da materialidade e de autoria. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Para finalizar, foi água na fervura, né, Luziano? Foi água no chope, farinha no ventilador. Farinha no ventilador, tudo isso junto, porque ele tinha retornado ao cargo na segunda-feira, depois que venceu aquele afastamento de temporada de 180 dias, que foi determinado pelo Tribunal de Justiça, mas a desembargadora Vanja atendeu aí a um pedido do próprio Ministério Público Estadual. Então, ele tem mais esses 180 dias de afastamento da função, coisa que ele não estava prevendo.